A CIDADE NO BRASIL Eu espero que sim, já estás com o teu pares ao futuro Entra, faz favor Dá licença, senhor professor Como é que está a situação do meu filho? O texto Pois, tenho que falar com ele Porque ele precisa trabalhar mais Com ele já falei, preciso falar com o professor A ver se alejamos uma maneira De dar aí uma atenção nessas notinhas A ver em que eu trouxe aqui uma Uma lembrança O senhor a dar aí a volta ao contexto, pai Desculpe lá Mas é assim, isto não pode ser Não é assim que se resolvem as coisas Tentamos resolvê-las pela melhor maneira Eu acho que uma oferta destas Não é para dar fora Desculpe lá, é melhor sair Que nós aqui não entramos por aí Ou as luzes trabalham Ou não queremos cá outras coisas Faz favor, desculpe lá Então um rapazinho precisa de uma ajudinha Não há maneira, desculpe lá Caraca, eu pensava que estava a fazer Ou ele estuda ou não passa Não há outra maneira O estudeiro tenta estudar Mas se ele era de virar Faz favor Eu era da boa vontade A qualidade ainda é melhor Então e se não desce dois ou três presuntos? Nem com dois nem com um caminhão deles E o porco inteiro? Nem o porco inteiro Oh Bira, estamos perdidos Então o rapaz tem de jumballon Não, deixe-me lá trabalhar Que eu não tenho tempo para Ah que a gente vem com uma boa intenção Boa tarde Interrompemos esta emissão Porque chegou a nossa redação Uma notícia de última hora Na escola Avado Bassal Houve tentativa de suborno De um pai a um professor Tentou comprar nota do filho com um presunto No local do acontecimento Temos a nossa repórter Mónica Segue-me, segue-me Não vem aí Então é verdade Que a senhora tentou subornar Um professor desta escola? Como presunto? A gente tenta fazer tudo mais alguma coisa Por causa de um filho Mas deixem-me na frente Que eu não quero ser filmado Boa tarde senhora Diretora O que nos tem a dizer A tentativa de suborno Em relação à compra da nota de 1? O que eu tenho a dizer relativamente a isso? É que não acredito Que qualquer docente desta escola Seja subscente E não ser subornada Por agora é tudo Boa tarde Reportagem Mónica Imagem Felipe